Música 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 Olá, este vídeo está os cintas aqui e vou para mais um vídeo Música Olá, este vídeo está os cintas aqui e vou para mais um vídeo e deste vídeo estamos aqui para abrir a nossa NerdBlog E hoje porque é que eu estou num cinto diferente Eu estou na minha sala Vocês já devem conhecer de vlogs e etc Não está ninguém em casa Então hoje eu vim gravar para a sala porque também é um ambiente diferente, um estilo diferente e etc E vamos lá abrir a nossa caixinha Esta caixinha eu não faço ideia de como eu sei que é NerdBlog enviou-me há pouco tempo, tipo 2 dias Aí Eu ainda não tive a curiosidade de espreitar Mas tirei a fita cola antes da coisa Portanto, first item Ok, ela fica aqui Sim, first item Temos aqui uma camisola Temos aqui, NerdBlog Né, uma camisola Super gira As camisolas Elas são super giras E eu acho que uma coisa que as camisolas não têm É que elas ficam justas ao corpo E eu adoro camisolas justas ao corpo Ok, o que é que diz aqui? Now you're playing Now you're playing with power Now you're playing with power Now you're playing with power So cute Eu não vou vesti-la porque Porque Estou com esta camisola E esta camisola depois vai largar muito fast Ok, next item O que é isto? Master Infusion NerdBlog exclusive Faz entender o que é O que é? Hot water My favorite mug With power Master Influor Influor What? Eu não sei o que isto funciona Mas isto supostamente é para pôr aqui dentro de uma caneca ou assim Não sei, não sei Deixa eu ver Imaginem Metem chá aqui dentro Fecham isto, muito bem fechado Fecham E depois podem prender na vossa caneca de lado Como está aqui na imagem O chá assim dentro da caneca Espera Foca Não está a focar, tenho de ir aí Ok, assim Pronto, vocês podem pegar o chá aqui dentro E depois Dentro da caneca Awesome, está fixe Está muito fixe Yeah Não estava a esperar a receber uma caneca Mas está, está muito awesome Next item Uma fita Do pacman Fita do pacman Peraí, está ao controle É assim Depois tens aqui pacman Não é? Yeah E uma fitinha Simplesmente uma fitinha Cofinha E Next item Posso aqui uma cena grande The Call of Duty Infinite Warfare What is this? What is this? What is this? Exclusivo Também é exclusivo Tem aqui outro canto Exclusivo Nerd Log Oh Estes são copos What? Quatro copos Tipo Really nice Really nice Oh meu deus Foca-me o copo Foca-me o copo Ok, está a ficar Oh meu deus Que fofos Estão muito agentes Eu vou guardá-los aqui na caixinha Vou deixar-los nesta caixinha mesmo Deixa eu ver se as imagens dos outros são todas iguais Ah não, são todas diferentes Esta tem tipo uma caveira Né? Esta tem uma caveira Esta tem o quê? Outra caveira Mas não é igual àquela É diferente Esta tem as duas cenas do diabo Tipo à volta E esta E esta aqui tem Um mesmo símbolo que o outro Olha que boa É fixe Estava à espera de receber copos Uns copinhos Tem aqui Uns copinhos super fixe Para beber uns shotsinhos Que eu não bebo shots Mas... Ya... Mano, isto é um livro? A única coisa... Pronto, eu depois tenho que eu não fazer WT. WT. WT.? 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 Oh meu deus! Calma, isso não funciona cá dentro Caguem, uff Olha esta capa Oh meu deus, um livro Isto é o que é? Film, music Ah, este é tipo de onde veio o livro De onde veio o livro? Futs, caguem nisso Tipo é da fixe, olha o relevo do livro de lado, tipo ele é tipo um livro bué Que coisa fixe, tipo Caguem nisso Tipo, eu vou filhar Uh, tem um envelope aqui atrás Será que é alguma coisa? Vou filhar, para vocês verem Vamos ver Uh, estava ali uma imagem super fixe Caga, nunca mais vou encontrar Yeah What? What? Oh meu deus Está super awesome Yeah, boobs Boobs, спасибо Há muitas boobzinhas no youtube Muitas boobzinhas no youtube Olha Tem boas assinas Tem boas, fixe o livro Adoro, adorei Thank you Aqui atrás Aqui atrás Tem um envelope Eu não sei se vai voltar a dar alguma coisa lá dentro Olha atrás Atrás Sim senhor Isto é o que? Isto é o que? Isto é um mapa, tipo É um mapa Eu vou ser sincero Eu nunca joguei este jogo Diabo Nunca joguei Mas tenho visto gameplays Quer dizer Vi antes Gameplays E gostei bastante Digam aí nos comentários Vale a pena este jogo ou não Eu não sei Mas tipo Pelo livro Captou-me muito a atenção Porque Eu gosto de põe cenas de terror E etc Filmes de terror Coisas assim parecidas Jogos de terror E este livro Pronto Já pelo nome diabo Não é? Agora tipo Estas imagens Tipo As imagens estão Tipo Mano 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 Eu amei o livro Eu amei o livro Ainda por cima tipo A capa é tipo Aquelas capas com o relevo Vocês passam a ver Tipo sentem A capa Tipo Caga nisso 5 estrelas Não estava nada a esperar que fosse um livro Eu bem vi Que a caixa estava muito pesada Isto é daqueles livros que Ainda são pesadotes Né? Eu bem vi que a caixa estava muito pesada E fiquei tipo Humm O que será que traz? Está aqui Não sei E todos os vistos Altamente Um livro Altamente Ok Mais Mais fininhas Que vem aqui na caixa Também sim grande coisas Mais né? A minha gata A minha gata já está dentro da caixa Ela adora caixas O que que temos mais aqui? Temos o gift card Os gift cards eu dou exemplo para vocês Para vocês usarem É uma blabazada aqui Focam o gift card Ser face de favori Os gift cards eu dou exemplo para vocês A minha gata está a ser a caixa Pertanto Está bem o código Quiseram utilizar Força Mas temos mais aqui Igqtude O crus O graças 10% Desconto também Se vocês quiserem usar também, estejam à vontade, eu não os uso, eu dou-vos a vocês que têm as letras, é só copiar e o primeiro, parabéns ao primeiro. Depois, temos aqui um cartãozinho, eu não sei de que mês é este, eu estou a tentar descobrir ainda que mês é este. Se calhar diz deste lado, deixa-me lá ver, aqui diz o que traz, pronto, traz o livro do diabo, está aqui atrás, o livro do diabo, temos a tri-shirt exclusiva, um ugly christmas, this tri-shirt, ok? Depois temos os coesos de Call of Duty, os copinhos, os cinhas do chá, a fitinha, e este tipo, logo estes três itens, a t-shirt, o copo e a espada, a espada, que é aquela cinha do chá, foram três itens exclusivos. Ai, meu Deus, está levantado cá de braços. Os outros itens, que neste caso é um livro e a fita, não são itens exclusivos. Porque eu acho que esta é a caixa de Dezembro, eu não sei, tipo, não sei mesmo, mas acho que é Dezembro, porque diz aqui Christmas, yeah, Christmas, portanto, deve ser Dezembro. Não diz aqui no cartãozinho, por acaso devia dizer, no NerdBlog, devia começar a meter no cartãozinho de quando é que é as caixas. Estou aqui, eu à procura, se não encontro. Ah, olha que chiro, próximo mês, vai ter um exclusivo de Zelda, Zelda, Legend of Zelda. Podiam, tipo, ter um exclusivo tipo de... Sesc Go, Tomb Raider, não será assim? É só a dica, não é? Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Isto foi mais a nossa NerdBloginha. Não se esqueçam de deixar o nosso forte like, né? E tchau, próximo vídeo. E até hoje, dozinho. Beijinhos. 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 Beijinhos.